Olha o perigo aí da estrada, galera Carreta tombou aqui, ó Cima da serra Cima da serra, ó A equipe de segurança aí, ó Que é a serra do Tianguá, meu Serra do Tianguá Carreta virou aí Essa é da serra Serra perigosa Chegou A gente tá chegando É no final da descida Pronto, aqui é o final Aí deve ser uma serra Deve ser uma serra do Tianguá Vamos embora Vamos embora E aí E aí E aí